Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Dona Maria está aqui, ó, em Belo Horizonte, aqui na Avenida Amazonas, no Hotel Amazonas, no 12º andar. Olha ali a praça da estação, o monumento lá, ó. Ali, aquele prédio amarelo, é o Museu do SESI. Eu estive lá ontem à noite, mas já era mais de sete horas. Agora, aí nós não entramos no museu, mas tinha muita gente saindo do lado. Nem sei se podia entrar realmente, mas ontem eu fui no circuito dos museus. Aqui é museu pra todo lado, na Praça da Liberdade. Olha aqui essa vista linda, maravilhosa, daqui, da sacada do hotel. Olha aqui, palmeiras lindas, que eu vou aqui, ó, mostrar pra vocês. Lembrou aquelas palmeiras de frente, o Palácio da Liberdade, né? Lindo. Ali a Avenida Afonso Pena. Ali, aquele monumento no meio ali, eles dão o nome de Pirulito. Eu achei interessante que todo mundo chamava aquele monumento ali, no meio dos faróis ali, do semáforo, cruzando a Avenida Amazonas com a Avenida Afonso Pena, eles chamam de Pirulito. Então, naquele sentido lá, reto vai pro Mercado Central, e aí vira ali a Avenida Afonso Pena, sobe direto, depois sobe de novo a Rua Bahia, e sai na Praça da Liberdade, onde tem o palácio. Eu tenho vídeos lá do Palácio da Liberdade, muito bacana, de outros palácios, uns com a escada que veio da Holanda, outros que veio com a escada que veio da Alemanha. Nossa, muito lindo, muito lindo, amei estar em Belo Horizonte. Logo, logo eu vou embora, mas pensa que lugar bacana. Choveu, vou ter vídeos também da Praça do Papa, do Mercado Municipal, do Mercado Central. Aqui eu não falo municipal, falo central, né? Hoje já choveu cedo, né? E agora já secou o chão, pode ver que o chão já tá bem seco, né? E aí a gente vai dar uma saidinha, vamos tomar o café da manhã, e se preparar pro nosso retorno, né? Que nesta viagem eu não vim só, eu tô sempre viajando sozinha, sozinha, mas desta vez eu vim acompanhada com o meu marido, né? Mas eu sempre viajo com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, que é sempre o meu convidado especial. Não dá pra gente sair de casa e viajar só, porque só a gente não faz nada. Deus é quem me leva, me traz, me abençoa. Aí eu poderia dar uma dica, assim, de viagem. Você quer viajar, tá difícil? Eu tenho uma excelente dica pra te dar, infalível. Dica de viagem infalível que a Dona Maria vai te dar. Você que tá me assistindo até aqui, fica aí que eu vou te contar uma dica infalível. Porque é sempre difícil a gente viajar, às vezes por questão de dinheiro, então é importante que a gente pegue promoções, planta o seu joelho no chão, ora a Deus, pede a Deus, ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor Jesus, único e verdadeiro e fiel, que Ele vai te dando condições, Ele vai te dando promoções de passagem, Ele vai te abençoando com pessoas que vai sendo, sabe assim, vem pra te ajudar, ah, é com hotel, é com uma coisa, é com outra, então Deus sempre honra. Você tá sempre em oração com Deus, Deus vai te honrar nas suas viagens, nas suas, nas suas, nas suas petições, entendeu? Então é uma dica, quer viajar, não tem dinheiro, põe nas mãos de Deus, que Deus tudo fará, entendeu? É essa a minha dica de viagem, tá bom? E aqui a Dona Maria, ok? Deixa o seu like, faça um comentário, se você gostou do que eu te mostrei, acompanha a série aqui de BH, que vai ter uma linda série, e vem com a Dona Maria.